Olá pessoal, como muitos sabem, hoje estamos aqui para comemorar mais um aniversário, dessa vez, do nosso amigo e inscrito Flávio Barra Khaled. Primeiramente, quero desejar, do fundo do meu coração, um feliz aniversário e que você tenha tudo de bom, cara. Você merece, você é batalhador e você merece muito nessa vida. Assim como muitos, ele escolheu três temas, então vamos lá. E os três temas escolhidos por ele são... Final Fantasy VI ou IX ou Tactics. Isso aí é um tema só, tá? E não, não escolhi porque eu não tenho nenhuma bagagem para falar sobre esses jogos. A gente tem também Legend of Mana ou Legaya. Também não tenho bagagem, procurei os jogos para jogar sim. Acabei não fazendo vídeos deles, claramente vocês já sabem qual é o tema, porque está na thumbnail e tudo mais. Então, sem mais delongas, sim, o tema escolhido foi Castelo Animado, uma arte da Sophie e também do Hall. Bom, é um speedpaint simples, tá? Tive muitos problemas, muito percalços. O OBS não está funcionando muito bem no meu computador de um tempo para cá. Meu computador está tendo muitos problemas, muitos gargalos. Também a gente tem que levar em consideração com o meu computador de 2011, mais ou menos. Já teve um bom tempo de vida, um bom tempo de trabalho, né? Bom, sobre a arte em si, ela deu um trabalho considerável. Eu gostei sim do resultado, mas também não gostei ao mesmo tempo. Eu acho que eu podia ter feito melhor. Mas, como o meu prazo estava, de certa forma, curto e eu estava tentando realmente fazer o vídeo dos jogos e tal, eu não consegui. Decidi fazer sim essa arte aí, fiz de coração, tá? Assisti o filme duas vezes para poder tentar absorver bastante. E a primeira coisa que eu fiz quando fui procurar realmente o filme para assistir foi, literalmente, descobrir por que a Sophie tinha duas cores de cabelo e por que o Hall tinha duas cores de cabelo. No filme é explicado isso, claro. E a gente fica naquela... Para quem não assistiu, nunca assistiu Castelo Animado, saiba que é uma animação do estúdio Ghibli. Eu acho que eu não preciso nem falar muito, né? Amigo Totoro, tem também um dos mais conhecidos, né? A Viagem de Shihiro. E, claro, Mestre Miyazaki aí arregaçou mais um filme incrível. O estúdio dele realmente é um dos melhores de animação, não tem como negar. E eu realmente espero conseguir entregar esse vídeo no prazo, tá? Tô gravando ele exatamente no dia de hoje, que é sim o aniversário. E eu tô gravando de madrugada, como eu sempre faço, pra reduzir ruídos e afins. Sem um pouco de sucesso, né? Porque, claro, a gente mora num centro urbano, tem moto, caminhão, um monte de coisa. Mas vamos voltando ao assunto principal. O que eu absorvi do filme em si foi que é um filme que fala muito sobre sentimentos. Também fala sobre coração. E principalmente sobre sentimentos. Você vê... Bom, eu vou entrar em alguns detalhes do filme, então claramente vai ter spoilers aqui. Tá bom? Então, assim. Já estão avisados, vamos lá. A gente tem a bruxa, e a bruxa tem ciúmes no hall. Ela tem cobiça. E a gente também tem a Sophie, que tem todo aquele ar de personagem muito madura, pouca... Como posso dizer, pouco descobrimento de si próprio, sabe? Pouco valor de si próprio. Tu vê que ela realmente não se valoriza muito. Ela fala que só sabe limpar e que só sabe fazer chapéus e tal. Então, isso é bem trabalhado no filme. Tanto que tem esse lance da maldição que a bruxa coloca nela. E é por conta disso que você vê o amadurecimento da personagem, o amadurecimento do Hall também. O Hall também tem um amadurecimento incrível na obra. Ele começa como uma espécie de cara mimado, mas tudo isso é explicado mais à frente também. Com o lance do coração dele, que é o Calcifer, que é um personagem muito bom também. No geral, o que eu tenho a falar sobre esse filme é que ele realmente me emociona muito. Principalmente a trilha sonora. Claro, a animação é impecável, como sempre. E os temas, né? O tema do filme é muito bom em questão de autodescobrimento. E claro, também a gente tem aí toda essa situação que a gente fala de amor. De certa forma, o filme fala sim de amor. Fala de... Vamos botar em algumas aspas. O que eu absorvi, tá? Porque eu também tive que dar uma pesquisada. Vi o filme duas vezes, mas eu tive que dar uma pesquisada para poder absorver bastante. Para poder entender. Eu achei o filme bem complexo, bem profundo. Como muitos filmes do Estúdio Ghibli sempre são. E super recomendo. Então, assim... Cara, eu tive muito trabalho para fazer essa arte em questão do programa de captura. Por isso que você vai ver que algumas partes da arte parecem estar ruchadas. É porque eu não tive como fazer de novo, tá? Então eu tive que realmente usar uma outra situação ali. Tive que reduzir resoluções. E, bom... O computador está realmente dando muito gargalo. Já está passando da hora dele ser aposentado, de fato. Mas uma das coisas que eu quero mais fazer é agradecer a você, Carlos de Flávio. Que indicou esse filme para mim. Eu realmente não sabia... Assim, sabia da existência desse filme, mas eu não lembrava, tá? E eu nunca tinha assistido. Mas em questão de animação, olha, não fica devendo em nada. E em questão de roteiro também não fica devendo em nada. Profundidade, como sempre, o Estúdio Ghibli arregaça. E, assim, cara, eu espero realmente que você se satisfaça com essa minha humilde arte que eu fiz com todo carinho, tá? Podia ter feito algumas coisas um pouquinho melhores. Eu não gostei muito do rosto dos personagens, porque é um pouco esquisito. Não sei, acho que ficou um pouco fora de proporção. Quero muito agradecer a você por isso, por essa oportunidade, tá? De ter assistido esse filme maravilhoso. E é isso, cara. Espero que tenha gostado da arte, tá? Fiz de coração para você, especialmente para você. E é isso, irmão. Novamente, aí, feliz aniversário. E quem puder, deixa nos comentários aí um feliz aniversário para o Flávio Barra College. E feliz aniversário, irmão. Obrigado por assistir e tenha um bom dia.